Muitos barbeiros, cara, muito, a maioria, muito, tá? Acham que pra ganhar mais dinheiro na barbeiria é só cortar mais cabelo. Achou errado, otário? Cara, se eu conseguir cortar mais cabelo, eu vou ganhar mais dinheiro. Então se eu conseguir mais clientes, eu vou ganhar mais dinheiro. E não tá errado pensar isso. Esse é um dos fatores, mas não é o único fator. E esse é o erro que os barbeiros cometem. Eles acham que isso aí é o único fator que vai definir ele ganhar mais dinheiro na barbeiria. Tem que cortar mais cabelo, cortar mais cabelo. E não é só isso. Porque tu concorda comigo, se tu é um barbeiro que cobra 5 reais por corte, pra te chegar nos 5 mil reais por mês, não me parece ser um caminho muito fácil só cortar mais cabelo. Porque pra chegar nos 5 mil, tu vai ter que cortar mil cabelos por mês. Mil cabelos por mês. É muito cabelo. Mil por mês é muito cabelo. É 250 cabelos por semana. É muito cabelo. Então, concorda comigo que não é um caminho muito viável. Então só cortar mais cabelo não é o caminho, tá? Concordamos nisso? Top. Então vamos aos fatores que são importantíssimos pra ti ter mais clientes dentro da barbeira. Primeiro fator. Fidelizar os clientes pelo teu atendimento. Um barbeiro 5K, ele tem que ter um atendimento diferenciado. Algo que chame a atenção dos clientes. E o que eu tô falando aqui não é atender bem. Caralho, eu atendo bem. Não, não é atender bem. Atender bem é obrigação hoje em dia. Tu não tá sendo um diferencial por atender bem. Até porque se tu atender mal, o cliente vai te mandar pra bem longe. O que eu tô dizendo é fazer um atendimento único. Uma coisa que o teu cliente nunca passou por outro barbeiro que fez esse atendimento. E aí ele fideliza por isso. E quando tu conquista um cliente pelo atendimento, esse cara é muito mais fiel. Porque verdade seja dita, são poucos os profissionais que vão realizar um atendimento de alto nível. Então saiba, se tu conquistar um cliente só pelo preço, por exemplo, sempre vai ter uma barbeira que vai cobrar mais barato. Ah, mas eu cobro 15. Vai ter uma de 10. Ah, mas eu cobro 10. Vai ter um cara cobrando 5. Então se tu quer ganhar cliente só pelo preço, saiba disso. Sempre vai ter alguém mais barato. Então o preço não pode ser teu único atrativo. Ah, mas então eu vou conquistar pelo meu corte de cabelo. Eu vou fazer o melhor corte do mundo. Saiba que sempre vai ter alguém que vai realizar um corte melhor do que o teu. E se não é melhor, pelo menos que seja mais ao agrado do cliente. Porque às vezes o cara nem corta tão bem quanto tu corta. Mas o cara faz um corte que agradou mais o cliente. O cliente não tem a visão técnica pra ele. Tá melhor. E ponto. Tu perdeu o cliente. Então se tu vai por essas duas coisas, sempre o cliente pode achar outro mais barato. Ou pode achar outro que corte mais ao agrado dele. Então se tu foca só nessas duas coisas, fica um elo muito frágil de fidelidade com esse cliente. Totalmente diferente do atendimento. Porque quando tu faz um atendimento incrível, um atendimento único. Tu cria o que? Tu cria uma conexão com o teu cliente. E essa conexão com o teu cliente é muito poderosa. É muito difícil esse cliente te trocar. Porque ele já te vê muito mais do que alguém que presta um serviço pra ele. Ele já gosta de ficar ali um tempo contigo. Cortar o cabelo pra ele é uma experiência muito prazerosa. Porque ele vai lá, troca uma ideia contigo. Ele já te conhece muito bem. Ele gosta de passar um tempo contigo. Tem conexão ali. Então ele vira tipo um amigo. E aí, mano, quando chega nesse ponto, esse cliente é teu pra sempre. Então um barbeiro que quer ganhar mais dinheiro na barbearia, com certeza o atendimento tem que ser um grande diferencial. Porque se for só corte e só preço, tu vai ficar derrapando. E a não ser que tu seja um cara muito fora da curva, nem isso te garante que teu corte ou teu preço vai garantir que tu aumente cada vez mais as tuas quantidades de clientes. E falando em qualidade de corte, agora eu quero falar sobre o segundo fator que vai ajudar muito pra tu ganhar mais dinheiro na barbearia. Que é autoridade técnica. E o que é autoridade técnica? É quando o cliente, tá? Ele é leigo em corte de cabelo, tá? Mas ele olha pra ti como barbeiro e fala Esse barbeiro é foda. Esse cara sabe o que tá fazendo. O meu barbeiro é pica. É o melhor que tem. E aí tu deve te perguntar, tá? Mas como é que ele sabe que aquele barbeiro é o melhor que tem? Porque ele não entende nada de corte de cabelo. Esse cliente basicamente se ele vê um degradê ok, um degradê bom e um degradê espetacular ele nem consegue dizer qual é o melhor. Então como é que ele sabe que esse cara é uma autoridade, que ele é tão foda tecnicamente? É porque tu passar essa autoridade técnica não é só a qualidade do corte. Na verdade isso vai falar muito mais sobre postura e a imagem que tu passa. Então quando o cliente te olha ele tem que falar Mano, esse cara é pica no que tá fazendo. E normalmente o cliente vai ser leigo. Então como é que tu vai passar isso, mano? Com a postura profissional, tu tem uma postura, mano, impecável. Então o cara é extremamente organizado, com método pra tudo que tu faz. Então tudo que tu faz, mano, extremamente organizado, tudo certo. As tuas roupas tem tudo a ver com o ramo que tu tá. Então tu te veste, não é de qualquer jeito, não é de chinelo. Tu passa autoridade no teu visual. Tu passa autoridade quando tu fala sobre corte de cabelo. Quando tu vai fazer um corte pro cabelo do cliente, tu passa uma consultoria basicamente pra ele. O cara vai lá e tu fala pra ele as coisas. Tu passa muita autoridade. O cara é calvo, tu fala Cara, eu vou fazer um penteado aqui em ti, um corte. Pra gente preservar o máximo de cabelo. Pra gente poder passar a sensação que tu tem mais cabelo. Depois eu finalizar com cera em pó. Que ela vai reagir, mano, fixando. Lá na raiz, em vez dessas ceras que o pessoal vai usar no teu cabelo. Que vai fixar por fora. A cera em pó vai fixar lá dentro. Lá dentro da raiz do cabelo. E vai dar mais volume. Então isso vai te ajudar demais. Na hora da gente lavar também, vou usar um shampoo anti-oleosidade. Teu cabelo tá com oleosidade. Que é normal. Todo homem tem, por causa dos nossos hormônios. O homem tem o cabelo oleoso. Vou usar um shampoo anti-oleosidade. Porque essa oleosidade também gruda os fios e faz diminuir o volume. Então vamos combater isso dessa maneira. Repara como tu passou muita autoridade, muito conhecimento. O cara vai olhar pro cara. Pô, esse cara entende pra caralho do que tá falando. E às vezes pode ser que tu tá falando o óbvio. Mas, mano, o jeito que tu fala passa muita autoridade. A gente não vê aí um monte de nutricionista que fala bem bonito as coisas. Que é o óbvio. Porra, o que tu come, o que faz mal. Qualquer idiota sabe o que tu come, o que tu não come. Vai te engordar, vai te fazer mal, vai te matar. Mas quando o cara fala com autoridade, porra, tu já, opa, é verdade e tal. Às vezes, pô, coach é baseado 100% nisso. É um cara falando de maneira bem rebuscada o óbvio. E todo mundo, ah, coach. Então, basicamente é isso. Passe autoridade e conhecimento em tudo que tu fala. Que o cliente vai mudar completamente a visão que ele tem sobre ti. Terceiro fator, agregar valor. O que o cliente espera quando ele vai numa barbearia? Que cortem o cabelo dele. É isso que ele espera, é o mínimo. É o que ele, né, é o que ele espera que esteja lá. Mas a gente pode dar mais pra esse cliente. Agregando mais valor no nosso serviço. Então, se o cliente chega na tua barbearia, chega lá, tá? Ar-condicionado, ambiente climatizado. Barbearia limpa. Tem um cafezinho, uma bolachinha ali pra libeliscar, umas balinhas. Tem a TV passando um futebol ali. Sonzinho ambiente, tocando uma música agradável. Agendamento via aplicativo. Então, ele agendou pelo aplicativo e foi. Ou descobriu lá. Tem lá um QR Code pra baixar o aplicativo. Tem o Wi-Fi liberado, com a senha já num cartazinho. Então, tudo muito confortável. Nossa, que coisa gostosa de estar aqui dentro dessa barbearia. Tudo isso agrega valor. E agregando valor, tu pode agregar preço, tá? Então, tu investir na estrutura, na experiência do cliente. Toda essa parte de organização da barbearia. De serviços que não são serviços que tem ali dentro. Porque querendo ou não, tu oferecer um café, uma bolacha, ter o ar-condicionado, ter a música, ter a TV. Tudo isso agrega no teu trabalho. Tudo isso agrega. O cara tá cortando o cabelo num ambiente mais confortável. Vendo um jogo, ouvindo uma boa música, num ambiente limpo. E isso agrega valor. É diferente tu cortar num ambiente todo sujo. O cara não varre, todo sujo. Não tem um som. Tem uma música muito alta, tocando uma música muito agitada. Os barbeiros todos conversando. Um calorão, o cara suando. Mano, o cara vai pagar pra ter isso. E tu vai atrair clientes que buscam isso. Então, agregar valor no teu trabalho ajuda demais. E também agregar no teu atendimento. Claro, eu não vou falar aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas dá pra agregar também no atendimento. E o quarto fator que vai te ajudar muito a tu virar um barbeiro 5K é tu aprender a vender. Mano, se tu for um barbeiro que vende, agrega serviços e produtos dentro dos teus atendimentos. Ou seja, o cliente vai lá comprar, fazer só o cabelo. Ele sai lá com o cabelo, uma cera. Cara, vai agregar demais no teu dinheiro no fim do mês. Mano, é muita diferença. Além de passar muita autoridade pros teus clientes. Eu vou fazer um exemplo bem rápido aqui, tá? Um exemplo muito rápido que vocês vão entender. Tem dois barbeiros, tá? Dois barbeiros que cobram 20 reais o corte e ambos cortam 5 cabelos por dia. No mês vai dar mais ou menos 130 cortes por mês, beleza? O barbeiro que não vende nada, 130 cortes no mês a 20 reais, vai ganhar aí 2.600 reais, ok? Só que o outro barbeiro que vende um pouquinho, vende lá uma sobrancelha de 10 reais por dia. Uma cera ali que dá um lucro de 15 reais por dia. Uma sobrancelha e uma cera. Um balme de barba de 15 reais também de lucro a cada 3 dias. Um champuzinho de 15 reais de lucro também por semana. Não tô nem falando por dia, por semana. Vende uma hidratação de 20 pila a cada 15 dias. E vende barba extra, digamos, o cara vai fazer o cabelo, não vai fazer a barba e o cara vende. Ah, vamos fazer a barba. Que ele faça duas no mês. E que venda uma máscara preta, essa anti-cravos, por mês. Ou seja, números bem baixos eu tô dando aqui, tá? Bem baixos. Botando valores baixos também. A máscara sendo 20 reais. As barbas também 20 reais. Colocando tudo em valor baixo. Um barbeiro faz 2.600 reais e o outro barbeiro faz 3.530 reais. É muita diferença. Então um barbeiro vendedor pra chegar no 5K precisa atender bem menos clientes por dia do que o outro que não vende. Enquanto um barbeiro que cobra 20 reais e não vende pra chegar no 5 mil tem que atender na média 9,3 clientes por dia. Um barbeiro desses que vende isso que eu falei vai ter que atender aí 7 clientes por dia. Então é muito mais fácil chegar no 5K pra um barbeiro vendedor. E o último fator é o marketing. Porque não adianta tu fazer tudo certo se ninguém te vê, ninguém te conhece. Tu tem que te divulgar. Tu tem que investir nas redes sociais. Tu tem que patrocinar publicações no Facebook, no Instagram. Isso é fundamental pra te atrair novos clientes pra eles poderem ver todo esse valor que tu tem. Porque se ninguém te conhece também não adianta nada. Então tu tem que mostrar, tu tem que aparecer que dessa maneira também tu vai atrair novos clientes que vão fidelizar. E aí vira um ciclo vicioso do bem que tu vai cada vez ganhar mais e mais e mais e mais dinheiro. É assim que tu vira um barbeiro 5K. É assim que tu vira um barbeiro 7K, 8K, 9K. Se tu é dono de uma barbeiria 15K, 20K, tua barbeiria vai crescendo sempre. Agora se tu quer virar um barbeiro 5K mesmo, porque aqui eu resumi alguns fatores. Cara, vai rolar um evento, tá? Que é o evento Barbeiro 5K. Onde eu vou te ensinar todas as ferramentas. Vou te ensinar passo a passo como tu chegar lá. Quando vai acontecer? Vai ser do dia 7 ao dia 10 de março. Então não perde, tá? O link de inscrição está na descrição deste vídeo. Aperta lá, te escreve que é de graça. Não vai ter que pagar nada, é tudo de graça. Tá? Participa, vai ser online. Mano, vai ser incrível. Vou te dar todas as ferramentas. Tudo, 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 tudo. Pra te virar um barbeiro 5K, caso tu ainda não seja. Se tu é um barbeiro já 5K, vai poder ganhar ainda mais. Quem sabe virar um barbeiro 7K, 8K. Então não perde o evento. Vai ser incrível, hein? Vai ser foda. Simplesmente foda. Então a link da inscrição está na descrição. Não perde o tempo. Clica agora lá. E eu te espero lá no dia 7 ao dia 10 de março pro evento Barbeiro 5K. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no Barbeiro 5K. A gente vê no próximo vídeo. Não esquece do like, se inscrever. Valeu. Até o próximo vídeo do canal Barbeiro de Sucesso. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend